Olá, meus amores! Meu nome é Franci, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu trago mais um barrado pra vocês. Vou fazer num paninho de amostra. Ele tem duas carreiras, além do caseado, tá? Eu vou utilizar a linha Anne Azul, nesse tom aqui. Ela é uma linha antiga, então eu acho que é meio difícil encontrar esse mesmo tom, tá? Eu não tenho o número dela. A tex é 295. E a agulha correspondente, eu uso a agulha da Círculo. A agulha número 1,75. Eu vou começar com o caseado simples, que eu sempre faço. Eu faço perfura aqui no canto. E deixo uma ponta aqui sobrando, tá? Então, eu laço a linha na agulha, subo até a altura aqui da minha borda aqui, da bainha. Laço a linha na agulha novamente e passo dentro desse fio. Faço duas correntinhas pra chegar no meu cantinho aqui. E aqui eu faço um perfuro do paninho pra fazer um ponto baixo e fixar essas correntinhas. Então, eu laço a linha, trago a linha aqui pra frente. Trouxe um... Fiquei com dois fios na agulha. Laço a linha e passo por dentro desses dois fios. Faço duas correntinhas novamente. Venho aqui no mesmo perfuro do ponto inicial, coloco a minha agulha aqui, laço a linha, subo até a altura da bainha, laço a linha e passo por dentro dos dois fios, formando um ponto baixo aqui. E o caseado, esse simples que eu faço, é sempre assim, tá? Duas correntinhas e um ponto baixo. Eu faço duas correntinhas, meço o distanciamento necessário pra essas duas correntinhas com a minha própria agulha aqui. E então, o ponto baixo eu faço sempre na altura da bainha. Se o teu pano não tem bainha, você pode medir a altura com o ponto baixo anterior, com a agulha assim, ó. Tudo bem? Mede a altura, coloca o teu dedinho ali, faz um perfuro e segue fazendo o caseado. O crochê de hoje, ele é múltiplo de três, então, até o final do pano é preciso que vocês contem sempre de três em três caseados até concluir a lateral que vocês querem fazer o barrado, tá? Vou seguir fazendo aqui, quando eu concluir, eu volto pra mostrar a próxima carreira pra vocês. Concluindo o caseado, então, a nossa primeira carreira, a gente vai iniciar com três correntinhas, tá? Aqui. Então, eu vou laçar a linha na agulha e dentro dessa correntinha aqui, vou fazer um ponto alto, tá? Eu laço a linha, subo, ó, fiquei com três fios na agulha, laço a linha, passo por dentro desses dois primeiros fios, laço a linha e passo por dentro dos outros dois, fazer mais um ponto aqui dentro, assim também, mais um ponto alto. E, então, vou fazer um ponto alto sobre esse ponto baixo, tá? Sobre esse primeiro ponto aqui, a gente só vai fazer o ponto alto sobre ele no início da carreira e no final da carreira da lateral que a gente for fazer o nosso barrado, tá? Agora, a gente faz duas correntinhas aqui, laço a linha na agulha, vem sobre esse ponto baixo aqui e faz um ponto alto. Então, a gente vai trabalhar com mais um bloco de quatro pontos altos, só que agora a gente vai fazer três pontos altos dentro dessas correntes aqui e não sobre esse ponto baixo, tá? Fazer aqui, ó, três pontos altos pra totalizar quatro. Um. Dois. Opa, escapou aqui. Que eu não tô segurando, tô tentando deixar meu dedo não em cima ali, né, do ponto pra vocês conseguirem enxergar. Ficou assim, ó. Isso aqui que a gente vai usar pra fazer um biquinho, tá? Agora, eu laço a linha na agulha, pulo pra esse próximo caseado e vou começar o pontinho pro próximo bico. Vou fazer três pontos altos dentro aqui dessas correntes. Aqui. Um. Dois. Três. Então, faço um sobre o ponto baixo aqui. Faço duas correntes. Faço a linha na agulha, venho aqui sobre o ponto baixo e faço um ponto alto. E então, venho aqui dentro e faço três pontos altos. Aqui. Pra totalizar os quatro. Três. Ó, então, eu já tenho ponto aqui pra um biquinho, ponto pro segundo biquinho. E agora, eu vou começar pro terceiro, que é só laçar a linha na agulha. Vim pra esse próximo caseado e fazer os três pontos altos aqui dentro. Aqui. Um. Dois. Três. Um sobre o ponto baixo aqui. Faço as duas correntinhas, laço a linha, venho sobre esse ponto baixo aqui e faço um ponto alto. E então, faço três pontos altos dentro aqui do meu caseado. Vou usar sempre três caseados pra fazer a base de cada um dos meus bicos aqui. E vai ficando assim o pontinho. Tão vendo? E daí, tem que terminar com quatro pontos altos como iniciou aqui, tá? Eu vou concluir. É só seguir fazendo assim, dessa mesma maneira. Eu vou concluir e volto pra próxima carreira. Gente, aqui eu tava fazendo três dentro da correntinha, né? Sempre. Aqui pra concluir e não ficar pontos sobrando na minha lateral, eu fiz dois pontos altos dentro da minha correntinha aqui e um sobre o último pontinho da carreira, tá? Então, agora, eu vou virar aqui. Eu vou vir com uma corrente aqui e vou fazer um ponto baixo aqui, ó, no primeiro ponto. Então, eu vou laçar a linha na agulha, vou vir aqui dentro dessa minha corrente e vou fazer cinco pontos altos, tá? Aqui, um, dois, três, quatro e cinco. Então, eu vou subir com três correntinhas aqui, vou laçar a linha na agulha e vou vir dentro desse ponto alto aqui e vou fazer mais três pontos altos. Aqui, ó. Agora, eu laço a linha na agulha, venho aqui e faço quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Então, venho aqui no meio, ó, entre esses dois bloquinhos de quatro pontos altos e faço um ponto baixo. E assim ficou o nosso biquinho. E vai ficar assim. Se tu tiver o ponto mais fluxo, não precisa... mais fluxo, mais frouxo, né? Que português bem, bem, bem falado, né? Se tu tiver o ponto mais frouxo, pode fazer, tipo, três pontos altos e daí fazer os outros pontinhos, esses que ficam do biquinho, nesse terceiro, tá? Pode fazer quatro. Como meu ponto ali é meio apertadinho, eu acho que pra mim fica melhor fazendo cinco e daí quatro, usando o quinto como base e daí quatro. Mas aqui, nesse lado, eu sempre faço um a menos daqui, porque um vai ser usado só como base pra esse bico, tá? Eu vou fazer mais um aqui com vocês. Ó, eu laço a linha na agulha, venho aqui dentro dessa correntinha e faço os meus cinco pontos altos. Um, dois. Fazer um pouco mais devagar, né? Deixa eu desenrolar um pouco a linha. Porque às vezes eu me empolgo e daí vou acelerando aqui o passo. Quatro. E cinco. Então, eu subo com as três correntinhas pra dar a altura do ponto alto, laço a linha na agulha, venho por trás desse último ponto alto aqui e faço três pontos altos aqui. Pra totalizar quatro com essas três correntinhas iniciais, tá? Aqui. Aqui é importante que seja essa quantidade mesmo pra ficar bonitinho o biquinho, tá? Pra ele ficar bem bicudinho. Fiz isso, laço a linha na agulha e agora venho aqui, volto a trabalhar dentro dessa corrente aqui mesmo, faço os quatro pontos altos. Pra concluir esse ponto que fica um tipo de pirâmide aí. Fica um triângulo. Aqui. Fiz, tô no terceiro, agora o quarto. Assim. Agora eu venho aqui, né, entre meio os dois bloquinhos de pontos altos, carrente ao ponto baixo aqui e faço um ponto baixo. E o nosso biquinho vai ficar assim. Depois, se tu quiser também, pode fazer um ponto baixo com outra cor em volta também, se quiser dar uma diferenciada. Fica bem bonitinho. Mas o ponto é basicamente isso, tá? Vou fazer mais um aqui pra frisar o ponto pra vocês, caso vocês não tenham entendido bem ainda, tá? Faço a linha na agulha, venho aqui nessa correntinha e faço os meus cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, subo com três correntes. Laço a linha na agulha, venho por trás desse ponto alto aqui e faço três pontos altos também. Um, dois, três, agora laço a linha na agulha e volto a trabalhar dentro dessa correntinha aqui. Faço quatro pontos altos aqui. Um, dois, três, quatro. Venho aqui, entre meus dois blocos de quatro pontos altos e faço um ponto baixo. E é basicamente isso, ele vai ficando assim. Eu particularmente gosto bastante desse pontinho, tá? Espero que vocês gostem também. O vídeo de hoje era esse. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal. Também compartilhe aí com alguém que vocês acham que possa gostar pra ajudar na divulgação dos vídeos. E obrigada por assistir o vídeo até aqui. Beijo no coração de vocês. Tchau, tchau.